Pra ouvir o coração O coração sobre a gente Disponho o poder Se entregou pra alguém Uma paixão tanta riva E fez com que a minha história Chegasse até esse nível Um amor de sacrifício Que pra ganhar foi Pra deixar em você Goste de amar alguém Mantenha a minha alma É horrível Agora isso não é justo No nosso amor Discuta comigo mesmo Que essa paz não dá certo Mas o mais interessante É que é viver no distante Esquece o poder de seu pé Tem cara aí, né? Tem cara aí, né? Mas o coração me abrindo É fazer tudo O que eu quero É quem manda pra comigo Por isso é que eu não consigo Esquecer essa mulher É a maioria Legal